Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, olha que lindas imagens da chegada das águas na barragem e atualizações das réguas. Vocês que nos visitam e não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Nosa, ajude se inscrevendo e assistindo os vídeos. EAS Divulgações Na régua 12 encontra-se com 54 centímetros, do dia 4 do 12 a 8 do 12 aumentou 53 centímetros EAS Divulgações EAS Divulgações